Resenha surreal com o David Braz. Como foi o jogo. Santos e Flamengo, que pra mim foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Eu, pelo menos, que eu vi, né? Tem anos de idade. Esse fã jogaço, hein? O David Braz. Você jogou com caras extra séries, né? Por exemplo, no início da carreira do Neymar também, você jogou com ele no Santos. E aí, mano? Tá louco, velho. Eu tenho várias fotos aqui, eu correndo errado atrás dele, cara. Nos treinos. Eu nem posto direito, porque eu tô sempre correndo atrás dele, assim, no treinamento. Era sensacional, mano. Era impossível, cara. Ele tava muito, 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 muito acima do futebol brasileiro, já. Tem um gol dele que eu tava lá, cara, contra Atlético Mineiro, mano. Aquele, eu vi o pessoal falando, aquele gol contra o Flamengo. Do Angeli, né? Do Angeli, eu tava nesse jogo. Nossa, deixa eu te contar essa história desse jogo, cara. Pô, esse jogo tem grandes histórias, né? Meu irmão, mas esse jogo pra mim, cara, meu Deus do céu, foi um alívio absurdo. Eu vou contar como, por quê. Pô, aqui já teve, ó, quem teve aqui? Felipe, goleiro, David. Nossa, eu vi, eu vi eles contando um pouco dessa história. Você tava jogando pelo Flamengo, né? Aí, agora eu vou contar a minha história. Eles contaram a dele, quando o David fez o gol, o David fez o gol. O Felipe pegou o pênalti. Isso. Matou no peito, tal, tudo. Baixadinha. Agora eu vou contar a minha. Esse jogo foi surreal, velho. Vou contar o meu desespero nesse jogo. Cara. Meu irmão, cada um teve suas histórias. Sim. Se Deus quiser, vocês vão ter a oportunidade de receber o R10, que foi o cara da batida. Ah, tá maluco. O Brux, hein? Porque cada um tem sua história dessa batida, mano. Porque a história é um jogo que... Jogo histórico, né? Histórico mesmo. Não só pra quem é amante do futebol, mas pra nós que viveu isso, aquilo ali, mano. Então foi o seguinte, eu tava no banco de reserva, nesse jogo não iniciei a batida. E aí, show dos meninos da vila. Sim. Né? 3x0 ali já, 25 minutos de jogo. Golpusca e tudo. Aí quando fez o 3x0, olhei pro banco de reserva, tava eu, o Jean e o Paulo Vitor. O Paulo Vitor tava aqui, assim, ó. O Paulo Vitor goleiro. Sim. Aí eu olhei pra ele e falei assim, meu irmão, nós vamos tomar uns 8 aqui e não vamos descer no Rio de Janeiro, meu irmão. Nossa, velho. Tá louco. E assim, velho, desesperado, velho. 3x0 e o time do Santos dando aula. Voando, velho. Voando. Tudo dando certo. E nem a gente não conseguia sair do meio de campo, assim, direito. E aí eu, desesperado assim no banco, o Vanderlei desesperado, tentando e tal, tudo. Aí de repente o nosso time começa a gostar do jogo. Pá, pá, aí 3x1, 3x2, 3x3. Aí eu falei, pô, vamos pro vestiário, pá, pá. Todo mundo já animado. Falei, caramba, mano. O Felipe pegou o pênalti, tudo, né? 3x3, a gente foi pro vestiário animado. Só que, meu, eram os meninos da vida, que tava ganhando de 10, de 9, campeão da Libertadores. Eles já tinham ganhado na Libertadores? Tinha, já, né? Já tinham ganhado na Libertadores. Exatamente, então, assim... Mano, e o Neymar, velho, tava surreal nesse ano aí, 2011, velho. A sua auge ali, pra mim mesmo. Mano, por que eu não vi esse jogo ainda? É difícil alguém não ter visto, né? Flamengo e Santos, 4x3, velho. Tá na Vila Belmiro, né? O Neymar fez gol, o Ronaldinho meteu em falta por baixo da barreira. Teve um pênalti, o Elano errou. O Felipe saiu dando embaixadinha. Caraca, o maior jogo que eu vi na vida, hein? O campeonato brasileiro, né? Os moleques estavam demais. Então, tava confiante, mas com aquele... Com respeito, né? Pelo momento que eles estavam vivendo. E aí, do nada, eu tô ali falando pro rapaz, é isso aí, rapaziada, tal, tal, tal. Só um beijo grito. David! Eu olhei, bandeirei o Luxemburgo. Vai entrar no jogo. Aí eu... Parou tudo! Pô, meu irmão! Porra, que isso? Eu tava preparado, eu tava... Eu não tava preparado, cara. Eu tava... Meu irmão, eu tava tão assim, pô. Meu irmão, sério, esse jogo era um jogo que eu não tava preparado. Não, meu irmão, na hora você... Eu não, pô. Tipo assim, meu irmão. Pra que? Eu e o Angelina tão bem. Esse jogo foi o jogo que... Eu vou te falar. Esse jogo foi o jogo que me ensinou. Se um dia eu tiver no banco, eu tenho que estar preparado pra tudo. Sempre. Sempre. Esse jogo. Claro que outros... Eu tô lembrando porque é uma história que aconteceu comigo. Porque eu não esperava jogar. Porque é raro o treinador fazer uma mudança de zagueiro. É raro. É bem diferente. Meu irmão, tô aqui. Bandeirei. Você vai entrar no jogo. E o Angelina, quem é a dupla daquele jogo? O Eliton. O Eliton e o Angelina. E aí eu... Eu falei assim, o Eliton tá com o amarelo e o Neymar tá demais, mano. Se eu deixar o Eliton em campo, o Eliton vai tomar o amarelo e ele vai ser expulso. Ele não pode perder o jogador. Então você vai lá e tal, tudo. E marca o Neymar. Marca o Neymar. Só isso. Eu falei, tá bom, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, que merda, hein. Que rabudo, hein. De abito no aquecimento e tal, tudo, meu irmão. Aí chegou lá, e ele... Aí fomos pro jogo. Vila lotada, aquela vila é o seguinte, meu irmão. 20 mil é a mesma coisa, 40 mil no Maracanã. É surreal. Surreal, mano. Aí vai pra cima dele em Santos e tal. Passado. Aí começa a jogada, já mano a mano com o Neymar. Primeira jogada e já fiquei mano a mano. Não deu tapa, mano. E o amarelo está vindo? Eu puxei ele. Suízo. Toma o amarelo. Caramba, não era pra tomar o amarelo agora. Já adiantou nada, cara. Porra, não ia ter tomado nada. De colocar no primeiro lance e tomar o amarelo. Vandei, vandei, meu irmão. Aí eu, caraca, meu irmão, já tomei o amarelo. Um minuto de jogo. Um minuto de campo, mano. Aí eu falei, caramba, e agora? Agora eu não posso mais nada. E eu tô da hora mano a mano com o Neymar. Pô, imagina, mano. Bola pro moleque. Quer ver o moleque assim? Como é que vocês vão lá? Mano a mano sem o Neymar de 2011. Flutuando. Não achava, mano. Aí logo em seguida, velho, o Gunson foi dar o passe pra ele, a bola tava na minha direção. Eu já ia atirar. A Willian dá um toque na bola, desvia e vem pra cá, me mata. Aí o Neymar vem por aqui assim, ó. De moto, de 1.100, 500. Um toque por aqui, meu irmão. Quando eu pensei, viu, cara, ele deu tapa, eu tentei derrubar ele aqui. Eu caí, ele cavou no Felipe. Eu falei, meu amigo, velho. Não tá dando nada, certo, velho. Até agora não tá dando nada, certo, velho. Toda a proposta do Bandeleiro não tá dando nada, certo, velho. E o baralho, o baralho. É o filho, presta atenção, meu filho. Aí eu falei, caraca, meu irmão, não tá dando nada, certo. Aí saiu a bola pra gente assim, tocaram pra mim, mano. Aí Neymar, Ganso, Borges, Elano, vieram me impressionar. Meu irmão, virei a bola assim, olhei pro Felipe Paredão e toquei pra ele. Meu irmão, tá, tô nervoso. Que a bola foi devagarzinho, assim, pro Felipe. Quase o Neymar chegou antes do Felipe. Caraca. Falei, meu irmão, não tá dando nada certo, velho. Fudeu. Calma aí, eu tenho que acordar. Tem que entrar no jogo. Tem que entrar no jogo, porque, meu irmão, não tava, é aquela coisa, não tá preparado. É, não, e é de você entrar frio num jogo que tá, meu irmão. Frio, meu irmão. No maior jogo dos últimos anos, assim. Maior jogo dos últimos anos, tá falando nada certo. Cada um teve, aí o que eu tô falando, cada um teve sua história. O Deus falou pra vocês aqui. Foi. Fiz gol naquele jogo. O Felipe contava do... O Felipe contou da embaixada. Segura, meu irmão. Eles contaram, ah, agora eu tô contando a minha. Meu irmão, aí chegou o homem. Ainda bem que do meu lado tinha... E ele, assim, gelado, né? Ele não tá nem aí, né? Do meu lado eu tinha ele, pô. O Lascar tinha o Neymar, eu tinha o R10, tá louco, velho. Aí o Eugênio tava lá, meu irmão. Resolveu pra gente, mano. Já deu aquele tic-tac, aí faltaram ele... A falta, velho. Aí eu tô lá na barreira, ele pediu pra eu ficar na barreira. Meu irmão, pode olhar, pode olhar o que eu faço na barreira. Eu tô vendo que ele tá olhando pro goleiro demais, assim, mano. Focado no goleiro, mano. Eu tava aqui na barreira com um... Tinha mais alguém comigo. O David tava no outro... É, tava com o David, é verdade. É. Porque quase a bola bate nele. Olha o que eu faço na barreira. Eu tô aqui do lado do David, o David corre pra lá e eu corro pra cá. Sabe como? Agachado. Imagina eu atrapalhar a falta do homem, cara. Tava dando tudo errado pra mim. Eu logo pensei, eu vou atrapalhar a falta do homem, cara. Vai bater em mim, vai lá pra escanteio. O David falou assim, ô, Braz, vem cá. Eu virei Braz por causa do David, né? É, é assim. Ô, Braz, vem cá. Fica na barreira. Aí eu falei assim, rapaz, mano. Eu vou atrapalhar a sua falta, cara. Vocês não vão me colocar aqui. Tá dando nada certo. Eu fiquei pensando só comigo. Não falei pro cara, né? Sim. Não conta comigo. Pensei comigo. Aí eu falei, meu irmão, tá tudo dando errado. Até agora eu não aceitei nada. Até agora. Não marquei o Neymar. Tomei amarelo e quase dei uma recuada. Pô, aí... Aí ele pediu pra ficar na barreira. Aí ele catuou. Eu fiquei aqui. Pode olhar eu na falta. Eu faço assim, eu não vejo a bola e quando eu olho, a bola tá dentro do gol, assim. A bola passa assim do meu lado, assim, vai pro gol. Com medo de atrapalhar a falta. Ele tava dando tudo errado pra mim. Não falei assim, não. Só faltava essa, atrapalhar a falta do homem. Quando ele faz esse gol, enganou todo mundo. Se você está andando no campo... Nossa, dá até vontade de assistir os melhores momentos, mano, desse... desse... desse jogo aí, mano. Meu Deus. Nossa, joga demais. Vai contra o Ronaldo e o Gaúcho, velho. Nunca mais vai ter isso no campeonato brasileiro. Nunca mais, velho. Pô, rola um espanto de vocês assim, caralho. Ah, com certeza, mano. Maluco, cara. Com certeza, mano. Apesar de ele ter... Sim. Seito aquilo ali, a gente não esperava que... É, o Demis falou que ele treinou pro jogo. Exatamente. Estava perguntando, você vê a bola. Até então que ele foi comemorar até com o Paulo Vitor, com o Bandeleiro, porque ele já tinha meio que... Falando, ó, lembra de tal tudo que eu treinei. Então, assim, ele já tinha treinado, assim, mano, foi uma alegria enorme. O Espanto está jogando com um maluco que é, assim, fora da casa, né, o cara? Ele tinha feito uma outra vez, assim, contra o Inter também, um gol, assim, por fora da barreira. Ele pede pro William fazer um... Parado na esquerda. Isso, ele até fez um parado na esquerda. Esse gol mesmo, um parado na esquerda. E aí, ele fez um por fora da barreira, assim, também, assim, um gênio, cara. O cara é um gênio, velho. Fica demais essa resina, velho. Meu Deus do céu. Saudade, mano. Tem os áureos do velho leirão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.